Um sistema cheio de falhas que fortalecem o crime organizado. Essa é a realidade das cadeias e dos presídios do estado de São Paulo. O problema estava restrito às unidades masculinas, mas agora já atinge as prisões femininas. Locais onde até mulheres grávidas enfrentam superlotação e falta de estrutura. Nossa equipe atravessou as grades, ouviu presas e flagrou cenas que desafiam a segurança pública. A penitenciária de Paulínia tem capacidade para receber até 24 detentas. Mas hoje cerca de 50 presas lutam por um espaço nas quatro celas que existem. A capacidade de 10 presas, 8 presas, a gente está vivendo em 15, 16 em cada cela. Aqui um colchão às vezes acomoda três presas. Nas paredes e no teto, fios soltos, rachaduras e os problemas na tubulação revelam a situação precária. Grávida de oito meses, esta detenta vive a dois nesta situação. A saúde dela e do filho está cada dia mais frágil. Eu estaria até a trampa fazendo tratamento, né? Tipo uma gravidez de risco, né? O raio-x da cadeia revela ainda mais a fragilidade. A própria justiça reconhece. É preciso agir. Até o mês que vem, por exemplo, a cadeia tem que reduzir a população carcerária feminina. A determinação é que o local seja ocupado por até 40 presas. Um novo desafio para um problema que só cresce. O sistema penitenciário hoje também está assoberbado. Também tem a sua capacidade também no limite. E eles vão ofertando as vagas para a gente de acordo com a saída lá também. Nos últimos anos, aumentou a participação delas em várias modalidades de crimes. Roubos, sequestros e principalmente tráfico de drogas recrutam cada vez mais as mulheres. Na contramão está a busca de uma solução para uma questão antiga. Onde colocar mulheres presas pela polícia? Improvisos não faltam. Até a delegacia de investigações gerais, a DIG, cedeu espaço para abrigar detentas. Quem vive atrás das grades tem que lidar com o tempo e com a vontade de encontrar uma saída do mundo do crime. O Estado tem a obrigação de ajudar, recuperar essas pessoas que um dia erraram. Mas nessas condições fica difícil até mesmo encontrar um pouco de dignidade. Precisamos, né, um pouco de melhoria, uma cadeia melhor, onde tem serviço. A vida do crime, ela não é para ninguém. A vida do crime, são dois caminhos, caixão e cadeia, né? De imediato, realmente, tem que ter mais vagas no sistema. Você tem para que essas mulheres sejam rapidamente encarceradas aí e tenham um tratamento mais adequado, mais humano, mais digno.